Já chegou a hora de tu começar a descer Chegou a hora de fazer o bundão tremer Chegou a hora de tu começar a descer Chegou a hora de fazer o bundão tremer Sente black and bitch, mamãe, me desce fome Bye! I'll be with the kids with the punta Kids, baby, run, baby, run, go out, run, my daughter I'll be with the kids with the punta Kids, baby, run, baby, run faster than my heart I'll be at the kids with a pump-up kiss He's better up, better up, I'll rub my gun I'll be at the kids with a pump-up kiss He's better up, better up, better up, better up I'll be at the top of my heart No, 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 no That's your hobby, go do show No, 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 no Vou jogar essa bunda do show No, 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 no Te quebradinha vai do show Já chegou a hora De tu começar a descer Chegou a hora De fazer o bundão tremer Chegou a hora De tu começar a descer Chegou a hora De fazer o bundão tremer É, é, é Don, 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 don Tá com o hobby, go do show Don, 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 don Desce o hobby, go do show Don, 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 don Vou jogar essa bunda do show Don, 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 don Te quebradinha vai do show Chega no baile tranquila Ainda não bebeu nada Quando o DJ solta o beat Elas ficam atiçadas Tanto bem no bailão Querendo mexer Esperando aquele som Que toca lá na quebrada Ah, 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 ah Don, 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 desce o rabidão do chão Don, 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 ou joga essa bunda no chão Don, 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 de quebradinha vai no chão Son de beck no beat, a mó bem me se coja Son de beck no beat Son de beck no beat